Você acha que ainda vale a pena criar aplicativos para desktop utilizando HTML, CSS e JavaScript? Vem comigo que a gente vai descobrir agora! Fala, Techers! Faz um tempinho já que eu não converso com vocês sobre o Electron, que é um framework para a criação de aplicativos para desktop utilizando tecnologias abertas como HTML, CSS e JavaScript. A ideia do Electron é bem bacana! Se você já é um programador ou um desenvolvedor de sites web, também já pode criar as suas aplicações desktop, porque você vai utilizar apenas as tecnologias que você já está acostumado. No Electron você pode trabalhar com APIs, você pode trabalhar com frameworks JavaScript ou até mesmo com frameworks como Bootstrap. E outra coisa é que você pode ter uma aplicação dinâmica. Enquanto estiver online, ela busca as informações e quando você estiver offline, ela armazena localmente. Assim você expande as possibilidades. Você pode criar qualquer tipo de aplicativo para Windows, Mac ou Linux. A ideia é que hoje a gente dá uma olhada na versão atual do Electron, dar um overview ali do que o Electron pode fazer, criar um aplicativo super simples que já é com um passo a passo do próprio Electron. E caso vocês achem legal, interessante, eu posso voltar em junho com três vídeos só sobre o Electron, onde a gente vai pegar e vai criar um aplicativo simples, mas que consome uma API ou que tenha um visual diferente. Aí vocês vão postando aí nos comentários as ideias. Aquelas que eu achar mais legal, eu posso sim implementar no futuro vídeo. Mas daí, para ter este futuro vídeo, depende única e exclusivamente de vocês, amigos techers. Por isso, eu peço que sempre deixem os seus comentários, né? Fala lá, o Electron é legal sim, vamos continuar vendo ele. Ou falar, não, deixa que é teu Electron, vamos para outra coisa. E lembrando, agora eu já estou me recuperando, então nos próximos dias eu já começo a postar os vídeos que eu prometi anteriormente. Então já foi o Bagisto, já foi o Unify Transformers, que é a loja online e o gerenciador de escolas. E agora nós vamos para o Drupal com o nosso delivery, né? Com a nossa aplicação Drupal para delivery ou para venda online de comida, frutas, enfim, de tudo. E depois nós encerramos essa série de pedidos com o Bubble, aonde eu vou pegar e criar uma aplicação que vocês escolheram no vídeo. Caso isso aqui é um assunto que você nem sabe do que eu estou falando, dá uma olhada aqui nos cards, que eu vou deixar os links para todos os vídeos aonde eu mostro essas aplicações e aonde vocês votam para qual merece uma continuação, beleza? Agora vamos lá, vamos instalar o Electron, vamos rodar um aplicativinho aqui, só para ver se ele ainda vale a pena nos dias atuais. Esse aqui é o site oficial do Electron, é aqui que você acha a documentação, é aqui que você acha aplicativos que foram criados através do Electron, isso é bem legal. Olha só aqui, Visual Studio Code, você usa o VSC aí no seu computador? Ele foi feito, ele foi construído com a ajuda do Electron, assim como o aplicativo do WhatsApp para desktop, lógico, a Twitch e o Microsoft Teams e o InVision. São, olha, são cinco aplicativos que muita gente usa e poucas pessoas sabem que o Electron participou da construção dele, da versão desktop deles. Então acho que é bem legal, então por aí acho que já começa a responder a pergunta do vídeo, né, se ainda vale a pena ou não. Eu acho que vale, eu só acho, mas daí vocês também vão deixar nos comentários a opinião de vocês. Então aqui tem um monte de informação, é legal que depois você acesse o site, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, e vocês vão ver que é super bacana, é super legal trabalhar com o Electron. E como eu falei, ele trabalha com tecnologias abertas ou tecnologias web, que nesse caso é o HTML, é o CSS e é o JavaScript. Ele é de código aberto, então o Electron você pode usar sem precisar pagar nada, e ele é multiplataforma, como eu falei. Lá no final você pode gerar o seu aplicativo para ele rodar em qualquer sistema operacional moderno, lógico, em qualquer que seja o Mac, Windows ou Linux. Lógico que se o Electron ganhar uma sequência de vídeos aqui no TechZoom, eu vou dar uma geral em todos os conteúdos que tem nesse site. Mas por enquanto é só um overview, então é legal que depois você entre, veja tudo que tem. Outra coisa que é bacana são as APIs do Electron. Lembra que eu falei que você pode trabalhar com APIs? Ele já tem algumas coisas prontas aqui, que você pode usar. E aí você pode fazer o seu aplicativo desktop ser tão dinâmico quanto a versão web, ou até mais, porque daí dá para você brincar à vontade. Para instalar o Electron no computador é super tranquilo. Ele vai instalar normalmente do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui no Windows, no Linux e no Mac. Só que antes é importante que você tenha o Node e o NPM já instalado e configurado aí. Caso você não lembre se tem o Node, caso você não lembre se já instalou o NPM, é tranquilo. Você digita aí na linha Node, menos menos, version, ele vai mostrar a versão. Caso dê um erro, quer dizer que o Node não está instalado. E o NPM, a mesma coisa. Se ele mostrar a versão que está instalada, quer dizer que está ok e você pode prosseguir. Caso isso aqui seja muito complexo, você não sabe instalar o Node, tem vídeo aqui no canal também. Mas se você ficar na dúvida ainda, deixa aí nos comentários, manda aí sua mensagem que eu posso te ajudar. Ou o pessoal da própria comunidade TechZoom, os outros techers, vão te ajudar com certeza. Então tá lá, eu tenho o Node, tenho o NPM. Agora o que eu preciso fazer é instalar o Electron aqui no computador. Então eu vou digitar NPM, install, Electron. Só isso. Esse comandinho, ele já vai começar a fazer a instalação do Electron aqui no meu computador. Eu tenho que aguardar, né, porque leva aí alguns segundos, alguns minutinhos para ele finalizar isso. E depois a gente já pode continuar. Olha só, demorou, mas instalou o Electron. Então eu já estou com ele instalado aqui, bonitinho. Agora vamos ver ele rodando, vamos ver um aplicativo construído com o Electron rodando aqui no meu computador. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro da minha pasta de projetos. E aqui eu vou dar um git clone, um repositório do próprio Electron, que tem já um appzinho, um appzinho, que você pode usar ali como um holamundo para ver como tudo funciona. Eu vou copiar aqui a URL do repositório, vou colocar aqui, vou dar um enter. Ele vai clonar, né, vai baixar o repositório aqui na minha máquina. Daí eu vou entrar nessa pasta que ele criou e baixou os arquivos. E aqui dentro está o appzinho. Agora, para que tudo funcione, eu tenho que dar um npm install, para que ele baixe todas as dependências ali que o Electron precisa para o app funcionar. E agora, depois que ele finalizou, eu dou um npm start. Que é o quê? Para iniciar o meu app. Enter. E ele vai abrir, olha, abriu na outra tela aqui, mas abriu certinho. Deixa eu só vir aqui, ó. Aqui ele abriu um holamundo, que é o meu aplicativo. Aplicativo. Nesse caso, é um aplicativo só com texto ali, com H1 e mais nada. Mas olha só, toda essa janela, esses menus, tudo que você está vendo aqui, você pode personalizar. Se você fizer no Windows, vai aparecer com a aparência do Windows. Se você fizer no Linux, é a aparência do Linux. E no Mac, a mesma coisa. Por isso que o Electron é legal. Por isso que é bacana. E vocês viram que é super tranquilo. Depois, para editar o código aqui do seu aplicativo ou da aplicação, é só usar o quê? O Visual Studio Code ou qualquer outro editor de códigos que você goste. Nesse caso, eu estou com o Visual Studio Code aqui instalado. E olha aí, você já pode ver mais ou menos como a estrutura funciona. Lógico que esse appzinho de exemplo é bem simples, é só um holamundo mesmo. Mas já pode ser a base de como você pode criar aplicativos mais avançados. Muito bom, hein, tecker? Agora você já pode começar a criar os seus aplicativos desktop. Quer ver mais sobre Electron aqui no TechZoom? Deixa aí nos comentários que vai ser um prazer eu conversar com vocês. E até preparar conteúdo especial sobre como criar aplicativos utilizando HTML, CSS e JavaScript no desktop. E depois a gente pode avançar, pode conversar sobre APIs, ver as próprias APIs do Electron. Tem um monte de conteúdo bacana aí para a gente expandir e conhecer cada vez mais. Mas como sempre, depende mais de vocês aí do outro lado do que de mim. Então comenta, curte, compartilha o vídeo e lógico, ajuda ele a ter mais visualizações. Que é assim que eu consigo continuar com o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!